Agora o que nós vamos fazer com o nosso projeto Lara? Nós vamos trabalhar com o versionamento, e além de trabalhar com o versionamento, eu vou subir para o GitHub, vou mostrar todo o passo a passo aqui. Então o primeiro passo que você faz, faz a instalação do Git, as configurações iniciais dele ali, configurando o seu username, e no caso o username e o username. Isso tem tudo documentado no Git, é bem simples, qualquer dúvida deixa um comentário. Então aqui a gente pode fazer todo esse processo pelo terminal, então vem aqui, run, terminal, new terminal, já estou no path da nossa aplicação aqui, eu tenho um Git instalado, enfim, ou eu posso fazer diretamente pelo VSCode também, ele me permite fazer isso. Eu vou fazer diretamente aqui na linha de comando, mas dá na mesma. Então o que é o primeiro passo? Faço um Git init, posso fazer o Git init aqui, ou posso vir aqui e mandar inicializar o repositório. Vou fazer diretamente pela linha de comando, iniciado, veja que já mudou aqui, já começou a trabalhar com o controle de versão, um ponto importante aqui do Laravel, veja que não versiona o nosso vendor, não deve versionar o vendor, ou seja, você não envia esse vendor aqui para lugar nenhum, porque ele, você faz a instalação no servidor depois, e também não manda para o repositório, para o GitBugged, enfim, para o GitHub. O env também você não envia, por questões de segurança, para isso você tem o env example, então toda variável de ambiente que você criar, você deixa no seu env example, example, porque com isso você consegue depois copiar esse arquivo e jogar para o ponto env, env, lembrando também, não deixa configurações sensíveis, ou seja, senhas aqui no env example, porque esse aqui vai para o GitHub, por exemplo. Temos aqui o nosso git ignore, para indicar quais diretórios, arquivos, é para ser ignorado, aqui já está tudo bem configurado, o Laravel já traz aqui por default, eu vou simplesmente adicionar uma nova entrada aqui, para ignorar todos os arquivos que terminam com .log. Então, isso aqui vai ignorar todo o log que tem no nosso projeto. Feito? Então, o próximo passo é fazer, agora já fazer o nosso commit. Então, o que eu posso fazer, por exemplo, pelo terminal, então eu faço o git, menos, menos, all, para adicionar todos os nossos arquivos aqui no nosso área de staging, depois que eu fizer isso, eu faço um git commit, menos m, e entre parênteses eu coloco a mensagem, por exemplo, first commit, ou eu posso fazer diretamente aqui pelo nosso fastcode, fica até mais simples, porque ele já faz todo esse processo automaticamente, então eu faço aqui, first commit, dou um ctrl enter aqui, ele pergunta se eu realmente quero comentar isso aqui, eu vou confirmar, lembrando que a gente pode voltar atrás, por exemplo, posso vir aqui em commit, você pode desfazer, pode... tem vários processos aqui, desfazer o último commit, tem vários processos que você pode trabalhar diretamente aqui, mesmo que você não dormire a parte de terminal, que é um ponto importante também. Então, veja que já mudou a cor aqui dos arquivos, então, quando você vê um arquivo com o etat untracted, ou seja, esse arquivo ainda não está mapeado pelo git, se tiver um m, é de modificado, pensa, eu vou modificar um arquivo aqui agora, um arquivo que está sendo mapeado pelo git aqui, ele vai mostrar que está m, de modificado, depois temos o commit, enfim, eu vou mostrar como trabalha aqui. Então, a gente já fez o nosso commit aqui, e está tudo pronto no nosso prazer, a gente já está versionando ele. Então, agora eu vou subi-lo para o nosso github. Então, eu vim aqui no meu github, então, eu vim aqui no meu projeto, no meu github, vou vim aqui adicionar um novo repositório, vou adicionar aqui para a conta da especialista TI, chamar aqui curso, laravel 8, vou deixá-lo como público, criou um repositório com sucesso, aqui ele mostra como que eu faço todas as configurações, então, git commit menos m, aqui ele mostra, mas a gente já vai pular algumas etapas aqui, que é justamente para essa daqui. Então, primeiramente, ele vai adicionar o nosso repositório remoto, que é esse repositório que a gente acabou de criar aqui. Se eu conferir aqui, o git remote, não vai ter nenhum ainda. Então, agora nós vamos adicionar um novo, então, o git remote add, chame-lo de origin, que aponta exatamente para essa URL aqui, do nosso repositório. Então, posso dar um ctrl-c aqui, colo aqui. Agora, salvado um git remote, vai ter o nosso origin, que aponta justamente para aquele perf lá. Legal? Então, agora o que a gente vai fazer? Eu vou subir os meus arquivos aqui, veja que eu estou na branch master, não se preocupe com isso, a gente tem apenas um único branch. Então, vamos enviar os arquivos dessa nossa branch aqui, para o nosso repositório origin, lá no github. Então, eu faço um git push, para enviar para o origin, a nossa branch master. A primeira vez que você faz isso aqui, ele vai te pedir o usuário e senha, no meu caso, como eu já fiz outras vezes, ele já nem pede, já foi direto. Então, se eu atualizo aqui agora, já está aqui todos os nossos arquivos. Então, está aqui. E agora, qualquer um pode acessar aqui esse projeto, do nosso github. Lembrando, se você estiver vendo isso aqui, não esqueça de deixar um start, bem importante isso. Feito. Agora, eu vou mostrar como a gente faz a alteração aqui. Deixa eu dar um exit aqui. Aqui, por exemplo, vou modificar as rotas. Vou tirar esses comentários aqui. Então, fiz a alteração. Veja que vai ficar com o M, de modificado. O VS Code mostra todo esse processo aqui, fica bem legal. Então, veja que é modificado. posso vir aqui e falar aqui, por exemplo, remove components. Então, fiz um novo commit aqui. E como que eu faço para subir isso? Vem aqui no terminal. Faço um git push origin master. E ele já vai subir e escalar para o nosso git. Git hub. Então, você atualiza aqui. Aqui, olha. Está aqui. Veja que ele fala que teve dois commits aqui. Então, está aqui. A gente teve dois commits. A gente tem apenas um único branch, que é a nossa branch master. Mas, enfim, está aqui. E se conferir aqui, tem já o código atualizado. e Anderson Goddard.